Bom dia rapaziada, bom dia! Primeiro de setembro, começando o mês assim ó, estamos quebrados aqui desde uma hora da manhã, passamos a noite aqui, agora vamos naquela, vamos numa casa que tem ali em cima, ver se nós conseguimos ajuda, um café, uma internet, para nós entrar em contato com o mecânico. O caminhão se apagou ali, não é óleo, tipo com entrada de ar, só que não tem entrada de ar, se é bombinha, está bem firme, eu acho que foi sair do tempo a bomba, aí eu vou, esse entra em contato ali com o Claudinho, para ele me ensinar como é que bota no tempo, que eu não sei não. BR-020, Tauá, Ceará, isso aqui deve dar uns 20 quilômetros para Tauá. É isso aí pessoal, estamos aqui ó, a galera parou em peso aqui, mas tem que, o problema é que tem que arrumar um mecânico para o Yami, que nós não demos conta não. Já parou um bocado de caminhão aqui. E agora é, duas e quarenta da tarde, duas e quarenta e nove. Bora Javano, testar o bichão agora. Acabando de, deixa eu mostrar o que nós fizemos aqui. Cadê o parafuso quebrado? Está aí né. O motor saiu de ponto pessoal, a bomba saiu de ponto, esse parafuso aqui quebrou. Isso aqui ó, quebrou esse. Aí eu arrumei, temos um do chassi do carro ali, conseguimos um do chassi do carro. Ali ó, o parafuso ali ó, está ali de trás. Não dá mais para ver que ele já rodou. Está testando aqui. E aí, já tem extraído o ar, a meladeira de óleo está aqui. Eu falei com o Claudinho, falei com o Paulo do Jacaré. E aí, de longa distância aí, conseguimos botar ele no tempo. Eu falei mais com o Claudinho, que é meu mecânico né. Mas a ajuda do Paulo do Jacaré foi de grande importância também. Ele me deu as dicas quase iguais. Mas o Claudinho explicou de uma maneira que deu para me entender mais fácil. E botei no ponto. Eu não sei se ele está no ponto, no ponto não, 100%, mas funcionou né. Por que ele não está, já era funcionando. Por causa desse parafuso que quebrou. O parafuso do acoplamento da bomba ó. E o difícil pessoal, foi tirar o pedaço. Nós estamos desde meio dia aqui, desde 11 horas para tirar o pedaço. Eu consegui uma carona, fui ali num rapaz ali, que deu um barzinho. Tem uma internet. Fui lá, falei para o Claudinho, ele mandou eu voltar. Me deu as orientações. Para fazer o serviço. Mas antes eu vim aqui, tirei foto da bomba. Do ponto da bomba, do ponto da aqui, maleira lá embaixo. Do grau, do trabalho para tirar esse pedacinho aqui ó. Que nós trabalhamos ó. Com a furadeira por aqui ó. Por outro lado. Mas graças a Deus, Deus é bom aí. Nós tiramos, olha a cor das mãos. E aí, tirei as fotos, fui em Claudinho. Claudinho olhou pelas fotos. Aí ele disse, não, ele está fora de tempo. Não está batendo não. E deu as dicas. Taca pau aí. Taca aquele pau desse carinho, Marco velho. Depois de doze horas aqui. Então, meu graças a Deus. É uma coisa simples. Se o Doutor não puder, não é tão simples. Mas deu certo. Chegamos aqui, era uma hora da manhã. Ele já apagou aqui. Já apagou e não foi para lugar nenhum. Aí pessoal, o parafuso era com a cabeça grande. Eu tive que serrar, fazer... Era vinte e dois aqui ó. Chave vinte e dois. Eu serrei a lixadeira. E fiz uma dezessete. Por isso que é bom andar equipado, ó. Mas eu estou com a furadeira aqui. Esse aparelho aqui, ó. Que o Claudinho me deu. Foi presente do Claudinho. Hoje ele foi muito importante. A lixadeira trabalhou aqui. Liga na bateria. Vinte e quatro. E sai duzentos e vinte. Ó. Já ando preparado, ó. Pouca ferramenta, mas com poucas ferramentas, não estava rodado. Vai dar certo. E o bico está rolando nóis, ó. Último bico, ó. Cazzo assalto é melhor, não? Ó, tem dois set. Ó. 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 O bico está rolando, ó. Ó, né, ó.